Vamos à nossa primeira aula do curso de Redação Jornalística. A aula é Redação Jornalística, Conceito e Relevância Atual. Começo dizendo que Elvis não morreu. Não se deve usar muito esses lugares comuns, mas eu peguei um emprestado aqui. O texto jornalístico não morreu. Com o advento da internet, das mídias sociais, etc., se pensava, poxa, será que o texto jornalístico continuará sendo útil, bom, etc., no mundo em que todo mundo virou editor, todo mundo pode pôr sua matéria lá na internet? Justamente por isso, o texto jornalístico ganhou uma relevância muitas vezes maior, porque as pessoas precisam se comunicar, querem se comunicar. O mundo tem milhões de editoras em vez de aquelas do passado. Agora tem milhões porque as empresas são editoras, as pessoas são editoras, etc. Então o texto jornalístico está mais vivo do que nunca. O que é redação jornalística? É redação. O texto, os válidos para o jornal, para a revista, para o rádio, para a TV, para os sites, para os blogs, para as redes sociais, é trazendo informação de valor, de atualidade, enfim, trazendo notícia e algo mais. Veremos esse algo mais já já. Então aqueles conteúdos que antigamente eram veiculados pelos jornais, pela revista, pelo rádio, pela TV e que hoje são veiculados por todos esses outros veículos aí que nós temos à disposição. Então vamos dizer o seguinte, a redação jornalística nada mais é do que a produção de textos capazes de transmitir informação de interesse, de uma maneira atraente, de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente. Então isso é a redação jornalística. Transmitir a informação da forma mais rápida, com a informação máxima, com o menor tempo, em menor tempo, com o menor uso do tempo do leitor, do ouvinte, do espectador, de qualquer natureza, ela tem de transmitir de uma maneira mais atraente, quer dizer, textos facilmente assimiláveis e de leitura agradável, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista do visual. A redação jornalística tem de entregar o melhor conteúdo, na verdade, mostrar a coisa sobre ângulos diferentes, ângulos de interesse das pessoas, etc. E por fim, ela tem de ter a máxima qualidade de informação, textos de valor na perspectiva de quem está recebendo. Muito bem, então o tripé fundamental da redação jornalística é o seguinte, credibilidade, sem credibilidade, nada feito. Hoje nós estamos vivendo a era das fake news, o povo vai lá e coloca aquelas notícias nojentas, coisas, digamos assim, sensacionalistas, aquilo lá é só meio de ganhar dinheiro rapidamente, predatoriamente e atender a causas escusas. Não é isso aí que se fala quando a pessoa fala em redação jornalística. Aquilo, muitas vezes, observa ou segue os preceitos do bom jornalismo, mas só na forma, só na forma, porque é um conteúdo de baixo valor, é um conteúdo que não serve para nada. Então não é isso que se deve aprender e não é isso que se deve fazer também. Então, o tripé fundamental é credibilidade, atratividade e valor. Então, vamos entregar uma coisa em que o leitor possa acreditar, que o espectador possa acreditar, o ouvinte, enfim, aquele que está recebendo possa acreditar de maneira atraente e entregar conteúdo que seja bom efetivamente para quem está lá do outro lado. Muito bem, os tipos fundamentais de texto jornalístico são o texto noticioso, noticioso, quer dizer, a narração de uma notícia para a TV, para o rádio, para o site, para o blog, para a internet, de um modo geral. Então, o texto noticioso, a narração de notícia, nós falaremos disso. A nota, que é uma notícia curtinha, é a narração de uma notícia curta, um pedaço de notícia, só uma partezinha que interessa. O texto informativo não noticioso, por exemplo, chegou o verão, agora precisamos cuidar do câncer da pele, preventivo contra o câncer da pele. É uma informação que não é quente do ponto de vista jornalístico, quente, quer dizer, não está atrelada a uma data, a uma importância imediata, mas ela tem lá seu valor e ele é um texto informativo não noticioso, não relacionado com notícia. Aí vem a reportagem, que é aquele texto maior, um conjunto de textos, ou um texto grande, dividido em várias partes, narrando algo de relevância, algo de muita relevância, que extrapola aquela notícia corrente. Por exemplo, houve o rompimento de uma barragem, correto? O rompimento de uma barragem vai ser uma reportagem, um conjunto de informações ali, bem maior do que aquela notícia corrente, é relativamente pequeno. Muito bem. Então a reportagem e depois o texto opinativo, editorial, aquela matéria em que o jornal, a revista, a TV, o rádio, quem quer que seja, dê a sua opinião sobre algo que está acontecendo. Ou às vezes os veículos inteiros são opinativos, não é? O blog, o antagonista, ele é um blog 100% opinativo. Então, quer dizer, são matérias opinativas. Então, texto opinativo, a reportagem, o texto informativo, não noticioso, e o texto noticioso, em forma de notícia, propriamente dito, ou em forma de notas. Então, esses são os principais gêneros que nós vamos tratar aqui no curso. Nós não vamos tratar de outras coisas, porque tem outros gêneros do jornalismo, por exemplo, a crônica, mas nós não vamos tratar, porque isso aqui é a essência da coisa, é o que interessa, depois você vai se desenvolvendo sozinho, por outros caminhos aí que nós vamos indicar, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula. O que é um texto jornalístico? Qual a sua importância? Por que ele é importante hoje? Está claro, não está, gente? Que é importante porque o mundo hoje é um mundo midiático, é um mundo baseado na informação. As pessoas precisam de informação, a realidade se projeta na mídia, e aí todos, de uma maneira ou de outra, acabam escrevendo. Então, escrever de maneira acreditável, de maneira que possa transmitir as matérias com rapidez, com eficiência, com economia, para quem está do outro lado, passou a ser mais e mais relevante, ok? Então, vamos lá, vamos para a nossa segunda aula. Tchau, 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 tchau.